Boa tarde meus amigos, deixa eu começar esse vídeo aqui, mais uma vez agradecendo a Deus por tudo né, muito feliz aqui com minha amada, toda empacotadinha, olha pra cá, olha que é linda, esse frio cara que tá fazendo aqui tá de matar, igual a terra que é lá do Aurélio, tá não, lá é mais frio, um abraço pro meu amigo Aurélio lá no Canadá, guerreiro, meu guerreiro, tamo junto Aurélio, vejo o canal do Aurélio pessoal, se vocês puderem, meu guerreiro, meu amigo, nosso amigo um nordestino na América, lá em Utah, terra do tio Sam, ô caba gente boa rapaz, nordestino, Robertinho, um abraço meu véi, e um abraço pro Bob Deruf, Bob Deruf caba gente boa, falei com ele no WhatsApp, sempre com humildade, um caba realmente 100%, e eu tô aqui testando um celular novo que eu ganhei né, eu tô ficando moderno viu gente, é não, mas não é tão novo assim não, minha filha comprou um melhor e me deu isso dela, mas diz que é melhor do que o meu, não sei, vamos ver, vamos ver a filmagem como é que vai ficar, se eu não sacudisse tanto igual o Capu de Toyota né, seria bom, mas tá, bom gente, é isso aí, ah e um abraço pro nosso amigo, guerreiro na Europa, tá bom, lá na, lá na França, o Assis, o Assis, obrigado cara, tamo junto Bom meus amigos, nós estamos indo ali no mercado né, como sempre né, a gente precisa de algumas coisinhas, então a gente tem que vir comprar né Aí, deixa eu tocar num assunto interessante aqui pessoal, que muita gente me mandando mensagem no privado, principalmente o pessoal do grupo Corrente do Bem né, pedindo, rapaz, fala pro povo, acordar pra vida e ir pra Europa em vez de atravessar a fronteira do México lá dos Estados Unidos com o Coyote e tudo mais, entendeu Cada um tem um jeito de ganhar dinheiro, eu não vou tirar os Coyote que estão ganhando dinheiro com o povo, mas peraí gente, não façam isso não, entendeu, acordem pra vida Tá, a Europa não é o paraíso não, mas é um lugar muito bom, entendeu, se vocês forem analisar entre salário, dá na mesma entre Estados Unidos e Europa Pessoal, vai por mim, porque sai o mesmo ganho que a gente ganha lá, que a pessoa ganha nos Estados Unidos, a pessoa ganha aqui, entendeu O custo de vida é similar Então eu sou muito honesto em dizer, se for você fazer essa cagada de ir pros Estados Unidos pela fronteira do México Vai pela calçada aqui, eu preferiria mil vezes você vir pra Europa Eu não tô chamando você pra vir pra Londres não, entendeu Você pode ir pra Suíça, você pode ir pra Irlanda A Irlanda, meu amigo do canal Açougue no Brasil, tá lá na Irlanda O Gleitson, ele conseguiu um visto de trabalho dando lá no Brasil, ele é açougueiro, desalçador E ele vinha pra cá, mas eu conversei com ele, falei pra ele, não vem pra cá pra ficar ilegal não, cara Tenta um visto de trabalho aí pra um país desses da Europa Que você vai ver como dá certo E ele tentou na internet E achou uma saída e tá lá na Irlanda, muito feliz, ganhando bem Ganhando bem E falou, meu, você tinha razão, entendeu E olha, não precisou vir legal pra cá, entendeu Então tem sempre uma saída, gente Senão você pode ir pro Portugal Como tem muitos guerreiros que vinham pra cá e foram pro Portugal O Walter tá lá, entendeu Um abraço, Walter O nosso amigo Carlos do canal Ubi na Quebrada Vem, rápido Só, vem aqui Então, a mulher que tá aqui, eu chamando a mulher Ah, então Vocês que tão aí no No Brasil Tem sempre uma saída Vai pra Portugal Faz um cursinho de máquina Que vocês vão ver como vocês Dá, só Aí, você chegando no Portugal Faz um curso de máquina, pessoal Vocês podem arrumar um trabalho aqui nesses países ricos da Europa Então, tem sempre uma saída, gente Não faça a cagada de ir Pra os Estados Unidos Pela fronteira do México, tá bom Eu não tô querendo Dar uma de sabedura Eu não sei de nada Eu não sou especialista em nada Mas eu gosto de falar a verdade Pra que vocês entendam, tá Porque as coisas lá Pela fronteira é perigoso Vai por mim Olha, esse aqui é um carro de mulher, meu nego Vou comprar um desse pra você daqui um dia É muito bonito, né Mandar um abraço pra professora Cris Nery Ela que gosta disso Quando eu falo carro de mulher Professora Cris Nery Um abraço, minha amiga Obrigado aí por tudo Quiser fazer intercâmbio Conversa com a professora Cris Nery Tá, pessoal Ela é super gente boa Super anteciosa E ter ajudado muita gente A vir pra Europa Pro intercâmbio E por falar intercâmbio Falar no Vinícius Passagem, né Meu guerreiro, meu amigo Ô Vinícius, um abraço, cara Vinícius Oi? Vinícius Vinícius Brant, né Eu só falo Vinícius Passagem É Vinícius e pronto, tá Mas é isso aí, pessoal Eu tô tentando dar um recado pra vocês aqui Pra que vocês não façam Saia do Brasil Do Brasil Nesse desespero, gente Tem sempre uma saída Gasta o tempo de vocês Aprendendo idioma Aprenda inglês É muito importante Se você vier pra França Aprenda francês Ou assista lá Grande Guerreiro Assis, entendeu Guerreiro na Europa O canal dele Mostrando a realidade Criou o grupo lá Mas o Marconi E o Tales E a turma toda lá O Jefferson Que tão na França Tão ajudando bastante gente Entendeu Fazendo o bem lá Corrente do bem lá na França Mostrando a realidade Também dá pra trabalhar lá Muito bem E dá pra conseguir documento Gente Na França Através de contrato De trabalho E é mais rápido Que em Portugal Na Espanha também dá Muitos países Dá pra se legalizar O problema é que Vocês não tem informação Porque não tem nenhum Um Youtube Que tenha cunhão Pra mostrar a realidade Pra vocês Tá Os Youtubers Sempre querendo vender Acessoria Isso é o problema Do brasileiro Aqui fora É não ajudar O conterrano E aí acaba Que nenhum E nem outro consegue Se vocês formam Uma rede Quando um cair O outro levanta você Agora se você não ajuda Ninguém No dia que você cair Você vai cair sozinho Ninguém vai te ajudar não Entendeu Isso é a maior verdade Da vida Tá Então Sejamos honestos Uns com os outros Tratemos os outros Como gostaríamos De ser tratado Porque você vai ver Que uma vida é melhor Se torna melhor Tá Trate as ideias dos outros Como você gostaria Que as suas fosse tratada Beleza O recado aqui Da favela de Londres Pra vocês Essa favela Que eu há tanto gosto Olha aí Então se eu consegui Eu que fui criado Na Estrela Gordo Piraca Entendeu Então eu acho Que você também consegue É tudo questão de coragem Que máquina Manda um abraço Pro Jefferson Reis Canal do Jefferson Reis Na Europa Ele dirige um desse daí Pelas estradas da Europa Um abraço Jefferson Reis Muito bom o canal dele Viu gente Então é isso aí Tô indo aqui na loja De colchão Ver os Uns colchões Uma belice Né minha amada Eu comprei uns colchões Lá semana passada Atrasada E agora vamos ver Lá de novo Aqui Eu quero ver Se eu não consigo Lembrar o nome Do canal do meu amigo Aqui gente Ó Canal A vida Do imigrante Ele tá na Irlanda Tá Cara gente boa Mostrando a realidade Da Irlanda Foi ele que conseguiu O trabalho De açougueiro Conseguiu Um visto de trabalho Ainda estando lá No Brasil Tá Inclusive ele vai fazer Um vídeo Contando como foi A história dele Então siga aí o canal dele A vida do imigrante Lá na Irlanda Cara super gente boa Humilde pra caramba Então gente Quem tiver a oportunidade De sair do Brasil Saia Mas saia com planejamento Tá Não saia na doida não Beleza pessoal Pra não chegar aqui E quebrar a cara Tá bom Negar essa loja aqui Então Vamos ser entendidos Vamos ser inteligentes Ao ponto De não fazer cagada Tá pessoal Aí eu vou entrar aqui Nessa lojinha Vou comprar um negócio aqui E depois eu mostro pra você Beleza A idade das crianças A idade das crianças A idade das crianças Ah tá É Alright for me Because I don't speak very well In English Sorry 160 Ah E this quality 230 If Mas forte É mais forte Ah mas forte Ah tá tá More strong É português We don't speak very well In English Car Pois tá barato Viu 160 A beliche Ah Não tem como a gente Ver Que perto não 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 tem Mas pô Mas ela é só duas Não é três Não tem de três Não não Is this two Double Three É Não Three não é Dois só Ah tu quer três Por quê Tá da Ione Ah é Aí eu não dou pro chão Entendeu Ela nem liga Então 160 Na beliche Vai levar Então eu tenho que ver Se ela é forte Com as meninas Ah tá She want test drive Test drive não Test if is strong Because my son is big No this one I show you Look Aham Ve lá minha vida E o cabo pisa por cima O cabo é disposto Gostei de ver Vai lá Você Vou sujar o colchão ali Ah Strong man Yeah Very strong Very strong Yes I mean they get Forst pra caramba Oh Boto Isso If I buy you You delivery on my home Delivery home Yeah Delivery today Yes Ah very nice Ok I do Vamos comprar Eu tenho essa cor Mas que cor O homem não entende Color Não importa A escola é boa É melhor É melhor É bom Quer dizer Vou tirar uma foto Pra mandar pra abrir Ok Ela vai Tirar uma foto Pra enviar meu adulto Ok Se o meu adulto like Nós vamos comprar Ok Obrigado Sorry E eu tô pisando em cima das coisas ali Não posso não Aqui é a vida real filho Aqui não tem tempo ruim não Tá Aí ó Cara tem uns espelhos da hora Essas paradas aqui ó Muito barato Ok É mais fácil Quer dizer mais fácil Tira o foto E manda vai É isso aí Facile Facile Isso Yeah You speak very well In português Hablo espanhol Hablo espanhol Muito bem Olha que quadro bonito Aquilo lá 90 conto Nossa cara Eu quero Eu gosto das coisas antigas Sabe Eu sou antigo Muito bom Muito bem Ele falou que no Brasil As casas são grandes Aqui não Aqui as casas são pequenas E com razão Viu gente Vocês que vinham pra cá Vão vindo Sabendo Que as casas aqui São pequenas Mas tá bom Minha vida Vê aí A fotozinha é cinza A beliche é de ferro Cara Só coisa da hora Aqui na loja do rapaz 160 pilha Numa beliche Tá bom demais 160 só Essa beliche Ah e o bed O colchão nós tem Né Nós tem Ah tá Tá bom Então vamos pegar a beliche É isso aí Tá bom Pois é meus amigos Comprei aqui A beliche Para meus filhos Aqui como eu falo O meu canal É mostrando O meu dia de um Abraço para o Big Joy Pelo mundo Yeah We go Thank you man Have a nice day Então ó Se vocês quiserem Comprar na loja Dos rapazes aqui Vem aqui ó Barato Gostei É eu ia entrar No lado errado Ele vai entregar Lá em casa Para mim Vamos que vamos É isso aí meus amigos Abraço para o Fafal Fio Olha aí Tá sempre comigo Deixa eu escolher aqui Se eu fosse escolher Isso aqui ó Do cavaleiro Cavaleiro negro 8 libras só PS4 Tá caro? Não É bom esse jogo? Esses na Caldútil Você joga esse jogo ali né? 5 libras? PS4 Ô Fafal e Fioli Um abraço meu velho Tamo junto E esse aqui? Acho que você tem esse aqui né? 8 libras É Se eu fosse escolher o jogo Eu só escolhi outros carrinhos Então do Mortal Kombat Não tem não? Quando você era pequeno Eu jogava no Play 1 Faz tempo hein? É barato o jogo aqui Não tá caro não Nosso amigo Angelo Antônio Um abraço Angelo Antônio Obrigado cara Tá sempre comigo E esse aqui filho E esse aqui filho Por que que são mais caro? PS5 Ah 18 libras Tá doido 25 Libra num jogo Ah não Não andou não E meu amigo Guerreiro Italiano Lá nos Estados Unidos Um abraço Guerreiro Italiano Tamo junto cara Mais uma vez Obrigado aí Tá sempre comigo Olha só esses fones de ouvido Cara 24 25 19 15 Libra Muito bom Pra quem entende né gente E o meu amigo Marcos Alfa Lá em Nova York Um abraço Marcos Alfa Olha os computadores aqui Eu ia no mercado Mas minha amada Acabou indo pra casa Eu fui lá deixar a cama Quando eu voltei Encontrei com ela já no caminho Aí nem foi no mercado mais Esquento não 399 libras Nesse computadorzinho Pequeno Desse jeito Tá doido 256 libras Giga Não sei o que que é Mas deve ser bom Ah isso aqui tá bom Lenovo 160 libras Eu acho que é O negócio da E-Ram Da E-Giga Que faz a diferença Eu pra mim tanto faz Se é E-Ram Ou é sabe Ô Marcos Alfa E Dona Luzinho Um abraço pra você E sua família Aí meu amigo 150 libras Pra mim esse aqui tá bom 150 libras Esse ali ó 120 libras Tá melhor ainda Pra mim o que vale É o mais barato Mas meu filho falou Que tem um negócio Da E-Giga né Eu não sei Olha aqui o PS5 Cara Cara esse jogo É uma bíblia De todo lugar Só conta o que é aqui PS5 Nossa PS1 PS5 não Tá me zoando Você não é que nós jogávamos Quando você era pequeno PS1 70 80 libras Mas você tem o 4 O que você quer com Ah tá E o 5 Quanto é 10 libras Você tá falando pra esse aí Hum Tá falando pra esse aí É 5 É 5 É Quanta é Esse aqui é só uma caixa, se você quiser eu posso arrumar para você, uma nova e esse aqui Quanto? Talvez 500 650 Quanto? 650 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 Ah, nice It's ok, thank you They have the disc here Vai gostar? Vai querer? No É muito chão? I have the PS4 at the time Ah, tá, tá Tá bom Thank you, man Sorry Pegou o jogo que você queria? Cara, 600 quanto num jogo é muito dinheiro, cara Quanto custaria no Brasil um bicho desse ano? 5 mil? Pro Play, né? Pro Play, né? Pro Play S5, né? Aqui, ó Criançado é doido por esse joguinho, ó Eu não sei se é bom, mas olha Cara, o bolo daqui é isso, né gente? A gente pode comprar essas paradas possíveis Tá bom Como é o nome? Como é o nome? Amém, cara Mas ali é antigo Doze libras? Vou jogar... Vou pegar Assassin's Creed Eu quero... Quer dizer, né? Eu quero acabar com três Aqui, Assassin, Odisseia Ou seja, pegou Não, mas é... Pegou, né? É tipo os gladiador lá da Grécia Gradiador não, os lutadores da Grécia Os esparta Espartano Os guerreiros Bom, é isso aí Olha, pessoal Os preços dos cirulais Isso aqui é da hora Mas não tem a... Não tem internet Não tira foto, não filma Ó, Samsung 16GB Um on-lock Desbloqueado 100 libras 89 libras 149 libras 75 libras 64 libras Vocês botam aí pause E vejam se é bom ou não Cara Pra quem tá chegando E não tem Muito dinheiro pra gastar Um Samsung desse aqui, ó J5 Eu tinha um desse Faz tempo, hein? Filmei a Europa inteira com ele Samsung S10 SA10S Não sei se é bom É bonito Se filmar E esse daqui? 100 libras 32GB Hum... Não sei, viu? Julguem vocês aí Olha o iPhone, ó 7 128GB Tem giga pra caramba, hein? 160 libras iPhone 6 Ainda tem, ó 110 libras A minha filha A minha filha comprou um iPhone 13 870 libras Ele me deu esse telefone dela, né? E eu vou ficar com ele A minha mulher disse que é melhor que o meu Apesar que o meu é bom Quer dizer, dá pra filmar, né? Pra mim o que vale é filmar, né? Tem mais jogo aí, olha Cara, eu não entendi nada desse jogo Olha, filho, ó UFC, ó Se for do UFC é bom Só que esse aí é de PS3 Ah É mais antigo, né? Aqui, ó O Sr. Bond, cara Cassino Royale Isso é jogo ou é filme? Eu gosto demais desse cara James Bond É o cara Se veste muito bem Ó a música das meninas dançadas Eu não gosto muito dessas músicas de mulher, mas Minha menina gosta Faz eu ouvir, né? Cada um Quem tem filho Vive pelos filhos mesmo, né? Mas isso é bom demais Pois é, meus amigos É isso aí O vídeo mais ou menos foi esse Mostrando pra vocês A nossa dia a dia aqui Como eu sempre falo Não tô aqui chamando você Pra vir pra cá Não me venha pra cá Pra depois me culpar, tá bom? Então eu tô mostrando a minha vida aqui O meu dia a dia, beleza, gente? Pra que ninguém me entenda mal Pelo amor de Deus, tá? Aí, se a pessoa quiser sair do Brasil ou não É com você Se quiser ficar aí também é com você Só tô aqui Registrando o nosso dia a dia Lugar bonito, né, gente? Pô, nem é quatro da tarde ainda E já tá de noite quase Então é isso aí Um abraço pra todo mundo Obrigado que vêm meus vídeos aí Espero que vocês consigam também realizar seus sonhos E que Deus abençoe cada um de vocês Pra que tenha um futuro melhor, tá? Corram atrás do que é bom pra você e pra sua família Com inteligência Sem tirar nada de ninguém E sem atrapalhar ninguém Construa a sua estrada Sem interditar a estrada de ninguém Beleza, gente? Esse é o recado do camelô na Europa Não sei de nada Não sei de tudo Mas o pouco que eu sei Eu quero dividir com vocês aí Tá ok? Tudo de bom pra vocês E que Deus abençoe Vamos que vamos Pra frente é que a mala bate Tchau